Uma vez que eu entendi o significado de razão, eu vou pegar uma razão muito especial para trabalhar agora, tá? Essa razão é chamada porcentagem. Então, olha só, porcentagem. O que a gente entende por porcentagem? Porcentagem. Observa, só separando, só separando o nome. Porcentagem significa por cem. Então, a gente vai pensar assim, que porcentagem é toda, vamos definir direito, é toda a razão centesimal. O que é isso? É toda a fração que tem cem no meu denominador. É isso que a gente chamou de porcentagem. Toda a fração que tiver cem no denominador, será uma porcentagem. Então, a gente costuma identificar a porcentagem da seguinte maneira, ó. X por cento. Tranquilo? Só que isso, para nós, agora em termos práticos, significa X por cento. Tranquilo? Essa vai ser a representação. Ok? Exemplo, para a gente se sentir bem, tá? Então, olha só. Um exemplo. A gente tem lá, dezessete por cento escrito dessa maneira. Tudo bem? Tá lá, ó. Uma porcentagem. Agora, observa. Poderíamos ter escrito assim, ó. Dezessete por cento, sem problema nenhum. Também teríamos uma porcentagem. E se nós dividíssemos, teríamos zero vírgula dezessete. Tudo bem? Então, identificamos a nossa porcentagem. Agora, lá vou eu, ó. Nove por cento, escrito assim, significa a mesma coisa que escrever dessa maneira, ó. Nove por cento. Que, claro, significa a mesma coisa que escrever zero vírgula zero nove. Ok? Se eu tivesse um vírgula quarenta e seis, isso é a mesma coisa que escrever? Cento e quarenta e seis por cento. Ou ainda, se quiséssemos, ó, se quiséssemos, cento e quarenta e seis por cento. Então, é muito importante saber fazer essas passagens, né, gente? Isso é fundamental. E entender, né, que trata-se somente de uma razão que tem cem no denominador. Ok? Bom, então, agora que nós identificamos a porcentagem, já sabemos com o que nós estamos lidando, nós vamos fazer o seguinte movimento. Primeiro passo, eu preciso aprender a transformar. Olha só. Nem sempre eu vou encontrar uma porcentagem na sua forma pura, né, com aquele cem no denominador. Então, por exemplo, nós tivéssemos lá sete vinte avos. Obviamente, isso não é uma porcentagem. Mas a gente pode transformar facilmente sete vinte avos em porcentagem. Como é que a gente procede? Nós vamos usar, pessoal, um artifício matemático extremamente interessante, e que nós aprendemos lá na nossa escola básica. A gente vai usar a noção de frações equivalentes. O que que são frações equivalentes? Frações que se equivalem. Para a gente entender bem, é só pensar assim. São frações que têm numeradores diferentes, denominadores diferentes, mas que representam a mesma quantidade. Então, para exemplificar bem, a gente teria assim. Observe. Vamos imaginar uma situação assim. Eu tenho uma figura como essa, tranquilo? Que é um inteiro que eu dividi em quatro partes. E agora a gente vai simplesmente tomar uma dessas quatro partes. Então a gente acaba de representar simplesmente um quarto. Tranquilo? Eu tomei uma das quatro partes que eu tinha. Agora eu vou fazer o seguinte movimento. Eu vou dividir, olha só. Bem assim o nosso inteiro. Então, na verdade, agora eu estou dividindo em oito partes. E destas oito partes, eu estou tomando duas delas. O que significa dizer que eu estou tomando, então, dois oitavos. Mas se eu olhar o desenho, eu estou tomando a mesma parte, só que dividida em partes, de formas diferentes. Então, a gente diz que existe uma equivalência aqui, que um quarto equivale a dois oitavos. Então, esse é o artifício que a gente vai usar para enxergar aqui. Então, o que que eu preciso? Eu preciso, de alguma forma, ter 100 no denominador, até para poder encontrar essa tal porcentagem. Então, o que que aconteceu? Eu preciso fazer aparecer o 100. Já apareceu. Então, o que que acontece? Daqui para cá, nós multiplicamos por 5. O que que a gente vai fazer? A mesmíssima coisa em cima. Multiplica por 5, 5 vezes 7, já me deu 35. Morou da história? Agora a gente tem 35%. 7 e vinteavos equivale a 35%. Se eu tivesse, por exemplo, um quarto que nós tínhamos antes lá, um quarto, quero transformar em porcentagem, sem problema nenhum. Olha aqui, preciso fazer aparecer o 100. Tranquilo? Então, o que que acontece? Daqui para cá, nós multiplicamos por 25. E eu preciso fazer a mesma coisa em cima, multiplicar por 25. 25 vezes 1, já me deu 25. 25 sobre 100 é exatamente 25 por 100. E era isso. Tranquilo? Então, para transformar qualquer fração em porcentagem, eu preciso fazer aparecer o 100 no denominador em termos práticos. Ok? Então, essas foram as transformações iniciais, para a gente enxergar como trabalhar com porcentagem. Vai ser extremamente útil quando nós estivermos trabalhando, pessoal, com a parte de cálculo de percentuais, assim, e já entrando na parte de capitalização, que é entender o que que é o juro simples, o juro composto, desconto por dentro, por fora, a amortização, a parte financeira, depende muito dessa compreensão de porcentagem. Ah, multipliquei por um valor, o que que significa isso? Então, a gente vai trabalhar bem isso. Então, tem que estar bem firme. Então, depois de transformar, eu preciso, pessoal, observa, aprender a calcular. Eu preciso aprender a calcular um percentual. Como é que eu vou fazer esse movimento, pessoal, no sentido de calcular um percentual? Bom, normalmente, o que as pessoas usam é uma regra de três. O que que é uma regra de três? É um dispositivo prático em que a gente monta uma proporção. Então, a gente está montando, na verdade, as frações equivalentes. É isso que a gente está fazendo. Porque frações equivalentes, elas determinam uma proporção, elas formam uma proporcionalidade, ok? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um movimento, no sentido de nos tornarmos mais ágeis. Um dos maiores problemas que a gente enfrenta, pessoal, quando a gente vai fazer um concurso, vai fazer uma prova, é que, muitas vezes, nos falta tempo. O tempo tem que ser um aliado nosso durante uma prova. Então, a gente tem que tentar fazer com, claro, muita precisão e, ao mesmo tempo, pessoal, de maneira muito organizada, assim, para enxergar o que está acontecendo. E, se é possível, caso a gente cometa algum erro no decorrer dos cálculos ou da montagem, se nós formos extremamente organizados, a gente consegue detectar, sem precisar fazer tudo, todos os passos, novamente, detectar onde a gente, por algum, né, por acaso, cometeu algum erro, algum equívoco. Então, a organização, ela é tudo, tá? E a agilidade também. Então, o que que eu considero, assim, que nesse momento é importante que a gente saiba calcular com agilidade. Isso aí nos facilita horrores o movimento. Então, nós vamos fazer esse movimento, que vocês vão ver agora. O que significa calcular um percentual? Significa só multiplicar. Então, entendam assim. Eu quero calcular, por exemplo, 12% de 300. 12% de 300. Quanto é que é 12% de 300? Antes de nós calcularmos, nós vamos pensar um pouco no que está acontecendo. Pensa. 300 são três cens. Sim, tem o cem, cem e cem. O que que acontece? 12% é 12 em cada cem. Significa que eu quero pegar 12 mais 12 mais 12. Três vezes 12. Bom, em termos práticos, o que a gente está fazendo é simplesmente 12% de 300. Olha só. Olha só. De 300. 12% de 300 é isso. Zero, 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 zero. Simplifiquei. Deu simplesmente 36. Então, calcular um percentual, efetivamente, é só a gente multiplicar. E vale sempre. Não precisa ter preocupado. Por exemplo, eu quero saber quanto é que é. 9% de, por exemplo, 9% de 40. Ou 9% de 30. Vamos pegar 9% de 30. Quero saber quanto é que é. 9% de 30. Não tem problema. A gente vai usar o mesmo procedimento de antes. Quer ver? 9% de 30. Zero, zero. 3 vezes 9 é 27. Divididos por 10. Dividir por 10 é fazer a vírgula que está aqui andar uma casa. Passei a ter 2,7. Tranquilo? Então, o que é para nós, então, calcular um percentual? Somente multiplicar. Vocês vão multiplicar direto, não tem problema nenhum. Vão achar lá o resultado. Bom, poderíamos nós complicar um pouquinho? Sim, olha aqui. X por cento de 40 é 8. Tranquilo? O que é que acontece ali? X por cento de 48. Eu já estou te dando o resultado, né? Então, o que é que acontece? Mesma coisa. Só precisa montar. X por cento de 40 é 8. Só isso. Então, agora sim, ó. Zero com zero. A gente pode passar esse 10 para o outro lado multiplicando, ou multiplicar os dois lados da igualdade por 10, que é a mesma coisa. Passei para lá multiplicando e fiquei com 4X é igual a 80. Automaticamente, o X vale 20. Então, a gente diz que 20 por cento de 40 é simplesmente 8. Poderíamos ainda ter, só para constar, né? 30 por cento de 70 por cento. Quanto é que é 30 por cento de 70 por cento? Eu quero calcular um percentual de um percentual. Não tem problema. É só pensar. 30 por cento, uma vez que a técnica ela tem lógica, eu posso usar sempre, ó. 30 por cento de 70 por cento. Como eu quero achar o resultado na forma de um percentual, eu vou deixar assim já, ó. 70 por cento. Já deixo ali na forma de uma taxa. Então, zero, 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 37, 21. 21 por cento. Então, 30 por cento de 70 por cento é ninguém mais ninguém menos que 21 por cento. Tudo bem? Então, essa é a ideia principal. É a construção, gente. Calcular um percentual é sempre só multiplicar. Essa, essa é a grande jogada. Eu tenho que ser ágil nesse cálculo para eu poder, depois, ter tempo até de revisar, né, de, de, refazer questões, revisar, ver se realmente foi aquilo que eu fiz ou não fiz. Então, a agilidade nos leva a essa excelência, né, eu posso voltar, dar uma olhada, confirmar e coisa, porque eu ganhei tempo quando eu fiz o cálculo, né. Então, essa basicamente é a ideia. Então, agora a gente vai fazer o seguinte movimento, ó. Bom, entendemos o que era um percentual, aprendemos a transformar, aprendemos a calcular, então agora vem aquilo que a gente, considera como um algo a mais quando a gente está lidando com porcentagens. O que é esse algo a mais? Vamos lá? Esse algo a mais, pessoal, consiste em aprender a trabalhar com os fatores, que são a base, né, da minha financeira que eu vou encontrar lá na frente. Então, pensa assim, primeiro, eu preciso entender o significado de fatores, né, o que são os fatores? bom, quando a gente tem um produto, por exemplo, pensa num produto, eu tenho lá, 3 vezes 5, 3 vezes 5 é igual a 15, tranquilo? Então, 15 é o meu resultado, é o meu produto, tranquilo? O 3 e o 5 são os nossos fatores, tranquilo? Os fatores. Então, a gente pensa assim, quando a gente toma lá, por exemplo, A, como é que a gente lê? A gente lê A, tranquilo? Mas, ali na frente tem o 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Então, a gente não costuma dizer, mas sabe que aqui tem um A, tranquilo? Multiplicar por 1 em nenhum momento vai alterar o número, ok? Bom, então, o que nós vamos fazer? Vamos nos organizar. Bom, eu tenho uma mercadoria que custa A reais e ela vai sofrer um reajuste de 41%. E eu quero saber qual é o resultado final dessa mercadoria, né? Qual é o valor final dessa mercadoria, o resultado dessa operação. Então, o que a gente faz? Bom, tecnicamente, pessoal, nós pensaremos assim, esse 1, para nós, equivale a 100%. Tranquilo? 100%. 1 equivale a 100%. Tranquilo? Como eu estou aumentando em 41%, eu passei a ter 141%. Acabei de aumentar em 41%. O que aconteceu? Vou calcular, 141% de A, que era o meu valor inicial. Passei a ter 1,41A. Então, tá lá, o meu resultado final é 1,41A. Aí você pensa assim, ah, mas eu não vou fazer todo esse movimento. Realmente não vai, tá? É só pensar assim, 41% para nós é a mesma coisa que escrever 0,41. Então, na prática, a gente pega esse 0,41 e coloca em cima do 1 que nós tínhamos lá no início. Passamos a ter 1,41. Multiplicar por 1,41 significa, daqui para frente, aumentar em 41% o nosso valor inicial. Ok? Bom, então o que nós vamos fazer? Vamos pensar da seguinte maneira. Eu tenho agora o B. Tranquilo? E uma mercadoria que custa B reais vai sofrer um reajuste de 23%. Tranquilo? Então olha como a coisa se torna bem ágil, né? Olha aqui, na frente tem sempre 1, 23% é 0,23. O que eu quero fazer é pegar esse 0,23, somar a 1, passei a ter 1,23B acabou. Tranquilo. Aumentamos em 23%. Se eu tivesse agora o C, vem comigo, o que vai acontecer? Eu tenho o C e eu quero aumentá-lo em 143%. Nossa! Como é que eu vou fazer isso aqui? Essa coisa é de antes. Quer ver? Na frente sempre tem 1 e 143% é 1,43. É só acrescentar 1,43 ao 1 eu passei a ter 2,43C. E agora, para a gente fixar bem, pensa. Uma operação que a gente teoricamente já usou em algum momento. Eu tenho uma mercadoria que custa 10 reais, eu quero dar, conceder um aumento de 100%. O que significa aumentar em 100%? Bom, tranquilo, quer ver? Basta pensar sempre da mesma forma. Eu tenho 1 na frente, 100% é 100 sobre 100 que é 1, tranquilo? Então, o que eu quero? Eu quero acrescentar esse 1 ao 1 que a gente tinha lá no início. Passei a ter 2 vezes D, 2D. Então, o que é aumentar 100%? É dobrar. Por que dobrar? Porque a gente já tem 1 e 100% é o outro 1 que eu estou somando. Tranquilo? Então, basicamente, o que a gente está aprendendo é trabalhar com os fatores. Em todas as situações, o que a gente fez foi aumentar. Agora, nós vamos diminuir. Olha o que acontece quando a gente vai diminuir. Quer ver? Uma mercadoria que custa X reais vai sofrer um desconto de 32%. Tranquilo? Então, eu quero tirar 32% do valor. Gente, não muda muito. Na frente, a gente tem 1. Tranquilo? O que vai acontecer? 32% é 0,32. Como a gente quer descontar, eu preciso tirar desse 1. Então, eu passei a ter 0,68X. Está ali. Se eu multiplicar por 0,68, eu estarei diminuindo em 32%. Vamos mais um? Olha aqui. Olha aqui. Se eu tivesse lá Y e se eu quisesse agora diminuir em 40% o valor. Tranquilo? Mesma coisa. Na frente, tem sempre 1. Tirar 40% é descontar 0,40 ou 0,4. 1 menos 0,4 fica 0,6Y. Tranquilo? Multiplicar por 0,6 é diminuir em 40%. Bom, para a gente fechar de verdade tudo o que a gente fez até então, a gente precisa de um último movimento. entenda que um simples produto tem um significado percentual muito forte. Por exemplo, eu tenho o meu valor K. Tranquilo? E eu estou multiplicando K por 1,52. Eu estou multiplicando K por 1,52. O que significa isso? Tecnicamente, pessoal, a gente tem duas ideias atreladas. então pense bem. A primeira delas significa que a gente fica com olha só 152%. Eu fico com 152%. E o outro significado prático é que a gente aumenta em 52% que nós tínhamos uma vez que tínhamos 100%. Tranquilo? No sentido de nós descontarmos tem a mesma coisa. Eu tenho Z e eu estou multiplicando por 0,81 que seja. Tranquilo? Se eu multiplicar por 0,81 a gente também tem duas ideias atreladas. Que ideias são essas? Primeiro significa que a gente fica com ó fica com 81%. Essa é a ideia. E o segundo movimento é que a gente reduz ou diminui quanto? Exatamente. Diminui 19%. Lembrando sempre que no início nós tínhamos 100%. Tranquilo? Que era o 1, né? Que é o elemento neutro da nossa multiplicação. Então, aumentar ou diminuir tem esse significado bem simples. Um produto para nós tem um significado percentual que depois que a gente aprende a enxergar isso aí a gente ganha um tempo absurdo. Para fechar com chave de ouro vocês pensem assim. Eu tenho lá um valor t. Tranquilo? T é o meu valor. O que vai acontecer? Eu vou simplesmente multiplicar o t por 3. O que significa na prática? Bom, na prática significa que a gente está triplicando. Mas o que é o triplicar nesse caso? Significa num primeiro momento que a gente fica com olha lá 300%. E agora cuidado significa que a gente aumenta aumenta 200% o valor que nós tínhamos inicialmente. Então a gente precisa entender e dominar essa técnica essa ideia de saber calcular um percentual. Obviamente nosso próximo passo nosso próximo encontro é resolver problemas que envolvam essas operações, essas ideias trabalhadas hoje. Por hoje era isso e até depois, pessoal. que? E aí o